Olha, chegaram, jogaram e deram conta do recado. Os três recém-contratados participaram da vitória de 1x0 diante do Santa Cruz e agradaram o técnico Márcio Goiano. É isso, o zagueiro Suelinton e o lateral esquerdo Assis entraram no time titular já. Já o Meia Júnior Lemus substituiu o Alassie Pernambucano na etapa final. Agora, o treinador Alvi Rubro conta com o trio para as duas partidas em casa pela Série C. A primeira diante do Botafogo da Paraíba, que vai ser segunda-feira, e a outra diante do Atlético Acreano, no sábado, dia 30 de junho. Vamos ver, então, o que disse o técnico do Timba. Eu estou satisfeito, satisfeito com o Enes, satisfeito com o Brian, que entrou no jogo, satisfeito com o Camacho, satisfeito com o Suelito, que fez a sua estreia. Um jogador que tem lutado e tem buscado também no dia a dia o seu trabalho é o Thiago, um jogador que vem sofrendo bastante, mas no dia a dia um bom caráter, um bom profissional. Mas nós sabemos que no futebol e na nossa vida como profissional, nós sabemos que a manutenção é importante. Então nós sabemos que não ganhamos nada, temos oito jogos, oito batalhas pela frente. Não é um jogo fácil, o próximo jogo, contra a equipe do Botafogo. Então é preparar o grupo mentalmente, psicologicamente, para que a gente, na segunda-feira, possa realmente fazer mais um grande jogo. Bom, deixa eu falar logo em relação ao Tigoza, que vai desfalcar o Náutico nas duas próximas partidas. Por que nas duas próximas? Ele tomou o amarelo pela reclamação que fez, de forma severa, ao Bandeirinha. Pronto, aí saiu reclamando e mandou, reclamou com o... Tomou o amarelo, aí saiu reclamando do árbitro. Olha ele aí, pronto. Ele tomou o amarelo pela reclamação ao Bandeirinha. Pronto. Aí passa pelo juiz, aí diz, vá tomar caju, seu juiz. Aí o juiz, ah, é, tome vermelho, vá você primeiro. Aí ele tinha dois amarelos. Com esse que ele tomou, somou três. Aí uma partida fora. E aí, pelo vermelho, mais uma partida fora. Então, eu achei uma atitude irresponsável, mas ontem a diretoria do Náutico já disse que vai conversar com o jogador, mas ele é um cara dedicado, não vai haver punição. Acho que tinha que ter uma repreensão severa, porque ele prejudicou não só o Náutico nesse jogo, porque foram 70 minutos que o Náutico jogou com o homem a menos. 22 do primeiro tempo. E prejudica o Náutico, que ele é um jogador que faz a diferença, né? Goleador nas duas próximas partidas, Carlinhos. Pois é, e outra coisa, Deval, você falou de punição. Se não vier a punição pelo clube, pode ser que, além desses dois jogos, ele tome uma punição via tribunal. Pois, é verdade. Porque o relato, eu não cheguei a ver a súmula, mas certamente que foi pesado, com as palavras que foram proferidas, foi no Ortigoça, não se explica, é um cara experiente. Houve a falta do Carlinhos Paraíba em cima dele? Claro que houve, mas quantos erros acontecem em cima de uma partida? Desequilibrado emocionalmente. Não dá, passa na manha, perto do árbitro, mão para trás. Está cego, senhor Júlio? Não viu uma falta como essa, não é assim, mas da maneira como ele fez, está parecendo coisa de juvenil, como se fala na linguagem do futebol. É verdade, é verdade. Bom, o substituto imediato aí seria o Wallace Pernambucano, que acabou fazendo o gol da vitória, mas o jogador deixou o campo com dores no adutor da coxa esquerda. O departamento médico ainda vai informar a gravidade da lesão, porque só hoje é que ele vai fazer exames de imagem e as notícias não são positivas não, né, Carlinhos? E aí vai fazer uma falta, porque não ter nenhum dos dois é complicado, né? Aliás, eu já achava que o Goiano estava errando em não colocá-lo de frente. Sim. Não é? Já fazia por merecer. Já fazia. Ou, veja bem, ou colocando o Ortigosa para o banco, vai ter gente agora estarrecida, mas eu acho que o Wallace... E se ele quisesse aproveitar os dois, ele poderia fazer, Adéval, o que muitos técnicos hoje em dia fazem. O adversário se defende com cinco atrás, a linha de cinco que se arma. Botafogo deve vir assim, inclusive. Aí você joga com a linha de quatro em cima dele, para poder diminuir a sobra. Assim os dois jogam. O Ortigosa e o Wallace jogam por dentro, e você coloca dois velocistas pelas beiras do campo. Perfeito. Aí você consegue diminuir a sobra adversária. Só que para essa partida com o Botafogo, ele não tem nenhum nem outro. Aí vai sofrer para poder armar o time. Só um detalhezinho, Adéval, que você falou aí dos que estrearam, de quem eu mais gostei foi do Suelito. Acho que ele deu uma segurança, uma solidez... Verdade. ...que o Rafael Ribeiro não passa. Para mim, ele jogou pelos dois. O futebol do Rafael Ribeiro não me agrada, não. Mas o Suelito conseguiu dar consistência, mesmo com a defasagem do Rafael Ribeiro. Júlio, eu lembro, jogou muito pouco, né? É. Jogou pouquinho. Pouco tempo para avaliar. Esse Rafael Ribeiro é muito novo. Talvez falte um pouquinho mais de rodagem. Tinha que ser um cara ali... Ele cometeu um pênalti que não foi dado. Pois é. Aí deu vacilo já, Wilson, se não erra. Poderia ter ocasionado o gol ali, que seria de abertura de placar. Ele perde uma bola no final do jogo para Jeremias, que é infantil. Infantil demais. É porque o Jeremias não acerta. A bola fica quicando do jeito que o atleta gosta para fazer o gol. O Jeremias erra o alvo. Perfeito. E a gente vai somando aí os erros que ele cometeu. Eu perguntei no Twitter se o torcedor do Nautico está aprovando o trabalho do Márcio Goiano, Fábio Kelvin diz... Até agora sim. Arrumou o time e não está desorganizado, como era na época do Roberto Fernandes. Basta ele ter tranquilidade e dar continuidade que tudo terminará bem. Nilo Moura diz que sim. Francisco Monteiro diz sim. É um bom técnico. Ele mandou o Artigosa sair para ficar com um jogador a menos, para nivelar o clássico. Que legal. Paulo do Elite diz... Bom dia, Deva. Parabéns pelo programa. Humberto Bruno diz sim, Deva. Está tirando o time do marasmo que estava. Agora temos chance de classificação. Está aqui a opinião do torcedor.